O que é antônimo de uma palavra? Presta atenção, muito bem, antônimo é uma palavra que tem o significado oposto, é uma palavra que tem o significado oposto, tem o significado contrário, dizer, dizer oposto, dizer oposto é o mesmo que dizer contrário, não estamos juntos, certo? Eles ficam contrários, é uma palavra que tem o significado oposto em relação a outra palavra, é uma palavra que tem o significado oposto em relação a outra palavra, certo? Tem o significado contrário, após o mesmo que dizer o contrário, por exemplo, presta atenção nos exemplos, podemos ter o caso da palavra ou ter o caso de sol, quando é o contrário do sol, Secretary nos dizemos, é chuva, muito bem, podemos ter o caso de frio, quando não está frio está calor, isso mesmo, Qual é o contrário de feliz? Quando a pessoa não está feliz, está triste Qual é o contrário de alto? Se não é alto, é baixo Agora eu quero que os meninos adivinhem Digam-me qual é o antônomo Qual é o contrário de grande? Se não é grande, o quê? É pequeno, isso mesmo Qual é o contrário? Muito bem Qual é o contrário de preto? É branco Qual é o contrário de limpo? É sujo Qual é o contrário de pesado? É leve Qual é o contrário de aberto? É fechado Agora digam-me, qual é o contrário de velha? Se a coisa não é velha, o quê? É nova, muito bem Qual é o contrário de cheiro? Vazio Qual é o contrário de dormir? A cortar Qual é o contrário de claro? É escuro Agora digam-me, se a pessoa ou se o bichinho não é gordo, o que é? É magro, muito bem Qual é o contrário de dentro? É fora E qual é o contrário de igual? Diferente Muito bem Se os meninos tiverem prestado atenção Todas essas palavras que eu estava aqui a falar São palavras diferentes São palavras opostas São palavras contrárias Então, contrário Contrário O oposto Eu mesmo vou te dizer Antônimo Certo? Muito bem Depois do menino ver o vídeo com muita atenção Vai copiar aqui O conceito de Antônio Copiar os vários exemplos Que vão mostrando aí no vídeo O menino vai ver o seu dito em português Na página 74 E 4 Temos aqui o exercício 1 O exercício 1 O menino vai resolver Diz Completa as frases com o contrário das palavras destacadas Quais são as palavras destacadas aqui? Mal Feio Pegou Inimigo Então O cão era mal E o menino vai escrever o quê? O pássaro era Se não é mal O que é? Quando a pessoa não é mal É o quê? Vai escrever O cão era feio Qual é o antônimo de feio, meninos? O pássaro era Vai escrever O cão pegou o pássaro O cão Contrário de pegar, o quê? Se não pegou, fez o quê? Largou Vem escrever aqui Certo? E depois temos o exercício 2 Descopia os dois últimos parágrafos do texto O pássaro e a formiga O texto O pássaro e a formiga está aqui Na página 73 Quando dizem Copiam os dois últimos parágrafos Nós não sabemos o que são parágrafos Não é, meninos? Então, nós vamos vir cá Copiar as duas últimas frases A partir daqui, onde vem? Um dia O cão atacou o pássaro A formiga viu e picou o cão feio O cão deixou o pássaro Esta história ensina-nos que a ajuda mútua é importante Estamos juntos, meninos Então, os meninos irão copiar Estas duas últimas frases E por hoje é tudo E Deus nos abençoe E Deus nos abençoe